Fala estudantes, tudo bem com vocês? Nosso tema de hoje é sobre eclipse e nós vamos falar sobre dois tipos, os dois tipos de eclipse que ocorrem, que são os eclipses solar e lunar. É interessante abordar esse tema porque nós tivemos um eclipse muito importante aqui próximo da região que eu estudando que é em Sobral. Então o eclipse de Sobral, observado em Sobral em 1929, foi possível dar suporte às observações solicitadas pelo Einstein e isso foi justamente o suporte para a teoria da relatividade apresentada por ele. Então estudar o eclipse é interessante porque nós podemos inclusive falar sobre essas observações feitas em 1929. Então essa aula de hoje ela é bem rapidinha porque nós temos outros conteúdos para que vocês observem. É importante que quem estiver acompanhando o curso completo de tópicos em astronomia, vocês sabem que tem um ambiente, um espaço para vocês olharem o curso completo. Então na aula de hoje sobre eclipse, que vai ser uma aula bem rápida, vocês podem acompanhar em modo ciência o tópico e eu apresento para vocês um artigo bem interessante que tem algumas ilustrações sobre as observações feitas em 1929. Então você entra em modo ciência, tópicos em astronomia e acessa a aula correspondente à aula de hoje, compreendendo a importância do eclipse de Sobral. Estou gravando agora, essa aulinha que eu estou gravando agora vai ficar aqui embaixo. Então hoje vocês podem fazer essa primeira leitura. Tem um artigo para vocês lerem que chama História e Memória de Vidro, as fotografias brasileiras do eclipse de 1919 em Sobral. Então naquela época foram feitas observações sobre aquele eclipse de duas formas diferentes, por duas equipes diferentes. Houve a equipe brasileira e houve também a equipe inglês a responsável pela coleta das fotos e as fotos correspondentes pela equipe brasileira foram, foram, ficaram aqui no Brasil e elas podem ser, puderam ser apresentadas nesse artigo aqui, História e Memória de Vida, as fotografias brasileiras do eclipse de 1919 em Sobral. Então nós temos aqui um pouco de um pouco de história, algumas imagens da época e justamente as observações, tá? Aqui são os negativos, né? Chamava de negativo isso aqui. Então nós temos justamente as observações. O artigo está completinho para vocês aqui na página. Então façam essa sequência, tá? De leitura, visualização de primeiro vídeo apresentando esse eclipse e visualização da nossa aulinha de hoje que está acontecendo agora, então você deve estar vendo. Gente, então vamos lá para o eclipse, né? Como funciona? O que é? Então o eclipse nada mais é do que o escurecimento total ou parcial de um astro qualquer, por meio da interferência da luz de um segundo corpo que entra no meio deles dois. Então esse eclipse pode acontecer de duas formas. Ele pode ser ou solar ou lunar, tá bem? Os eclipses podem acontecer de duas formas, ou eclipse solar ou eclipse lunar. Na parte do eclipse solar, o que nós temos é a Lua entre Sol e Terra. Isso vão gerar duas regiões diferentes. A primeira região chamada de eclipse total e a segunda região chamada de eclipse parcial. Essa primeira região, ela tem toda a coroa solar, né? Coberta pela Lua fazendo justamente essa sombra total aqui. Já nós temos a segunda parte de sombra que é essa sombra parcial e a gente vai chamar nesse caso aqui de penumbra. Então temos duas partes para analisar no eclipse solar, que é justamente a parte do eclipse total, essa partezinha aqui, pequenininha em preto, que a gente consegue observar quando aumenta a imagem. E a parte da penumbra, que é justamente essa segunda região em que não temos o eclipse total do Sol. Então essa é a parte do eclipse solar, temos Sol, Terra, bem? E Lua entre os dois. Já o segundo, e um pouco mais simples, porque a gente observa de vez em quando, é o eclipse lunar, né? Ele acontece quando a Lua entra na região da sombra da Terra e a sombra da Terra cobre o disco lunar. Então, antes nós tínhamos Lua entre Sol e Terra e agora nós temos Terra entre Sol e Lua. A sombra da Terra, ela, portanto, cobre a parte do disco lunar e as órbitas são desalinhadas. Afinal, se as órbitas forem alinhadas, a gente teria muito mais eclipses, tanto solares quanto lunares, tá bem? Então, gente, são esses dois tipos de eclipse que podem acontecer e vocês podem acompanhar a leitura que eu sugeri para vocês lá no site, em que tem um artigo bem interessante para vocês conseguirem acompanhar as imagens, né? Imagens inéditas, por sinal, do eclipse que aconteceu em 1929 e foi observado, tanto pelas equipes, pela equipe inglesa, quanto pela equipe brasileira. Um abração e tchau, tchau. Não esquece de acompanhar todo o curso que está sendo lançado semanalmente, vai ser lançado até março. e também curte esse vídeo se você gostou e já segue a página também para você receber os conteúdos.